Eu já sabia que esta merda aqui iria mesmo acontecer. Descobre mais opções de jogos. Ganda merda, já chegou a hora de ter-te pagar pela porra da suscrição, preciso falar disto com vocês. Foda-se. Foda-se. Já acabei de acordar e desta vez não estou assim tão bem disposto. Tenho uma coisa a dizer-vos, que a Nintendo está literalmente a meter um bocado de nojo. E os prejudicados são mais ainda os que não conseguem, sabem... Pagar aquela... Aquela introjice que a Nintendo fez. Vocês já vão perceber em breve. É poe-chunga. É aquilo que eles fizeram. Portanto, vou explicar o que tem... O que tem feito aqueles gajos da Nintendo. Agora, se isto começar a queimar as empresas da Nintendo... Tome nas tintas, sabem? Se isto começar a incendiar um bocadinho a internet de... De cenas assim e tal... Quem diria... Que isto fosse acontecer comigo. E se eles estiverem nas tintas... Também eu nem quero saber. Também isto é só para explicar o que tem feito a Nintendo. E se eles estiverem-se tipo a cagar ou... Ou noutra coisa assim do género... Tanto faz. Nem precisam saber sequer. Bem... Fora isso... Vou explicar o que tem feito a Nintendo. Portanto... Vamos. Vamos lá. Mas antes de falar... Daquelas cenas todas que tem feito a Nintendo. Que são obviamente... Más, por assim dizer. O que vou fazer vai ser o seguinte. Vou trocar de... De roupa. Só aqui mesmo. E pois é que vamos começar... A falar e a discutir sobre aquelas coisas que a Nintendo tem feito. Que obvi... Que obviamente não agradam a ninguém. E que vocês também não admitiriam de certeza. Portanto... Só vem. Estou muito triste. Já não tenho uma consola assim tão fixe... Para poder fazer os gameplays nem nada. Hã... Bolas. Muito bem pessoal A razão pela qual faço este vídeo A revoltar-me com isso É que já A partir de setembro Que já foi Foi quando puseram a subscrição online paga Que é só tipo 20€ por ano Para poder continuar a jogar partidas online E fazer outras coisas que precisem da partida online Muitos ficaram a pensar que 20€ nem nada Comparado com a subscrição que tem por exemplo A Xbox ou a Playstation E depois os que vêem o Tiagox ou o Tuga News Ou o Wonder Tuga Já ouviram falar que o Dark Frame se tinha transformado no Canal Panda Nos comentários daqueles vídeos Dizem que se tinha transformado No Lucas Neto Sabe? Aquele Youtuber retardado brasileiro Pior que a Miss Mushrooms Mas é mesmo assim E foi no que o Dark Frame se transformou Pois por causa do jogo Que tinha sido lançado há muito tempo Que virou moda para os Nintendistas É Nintendilabo Sabem? É aqueles jogos em que Temos de construir Cenas de cartão E que ainda por cima funcionam Quanta ironia Hilariante Incrível Mas ao mesmo tempo Bizarro Transforma-se no Canal Panda Só por causa disso É a minha opinião por agora Mas Pronto E depois a falar em jogos que já marcam A história da Nintendo Que um deles foi O Zelda O Animal Crossing E o Super Mario Mas o que marcou mais para a Nintendo E para o qual a Nintendo foi mesmo conhecida É por causa do Super Mario E quer saber a minha opinião? Ficou mais isto mesmo E também tornam-se muito repetitivos Os jogos de Super Mario E não só eles Não só aqueles jogos Senão outros Sabem? Verem cada jogo A princesa Pisa ser raptada E ter de vir o Super Mario A salvá-la A parte do repetitivo Muito machismo mesmo Passaram-se E para além disso Como tinha referido Pouca imaginação Ou quase nenhuma Ou nula Só desilusões E decepções Só para criar Só para tentar criar uns jogos Também acontece o mesmo Com a Sony Ou com o Xbox Mas com a Nintendo É mesmo pior mesmo E inova ou menos em jogos Não tem criatividade nenhuma Nem imaginação Por isso é que estão sempre A repetir os mesmos jogos Tipo ver o Super Mario A salvar a Peach Ou então o Zelda Numa aventura Que acaba na Na mesma treta Pouca imaginação mesmo Mais um fato Um caso perdido mesmo O que obriga E obrigou também A várias pessoas A migrarem para o PC Ou para outras consolas Mas mais para o PC E para telemóveis Do que para outras consolas E também o meu trabalho E o meu hobby como youtuber Provavelmente vai para aí Para quanto Até tiver alguns jogos Para o qual fazer gameplays Que será por um longo tempo mesmo Mais uns anos Continua a jogar naquelas consolas E fazer gameplays E quando já tiver escutado Aqui ideias Para fazer gameplays Ou tenha acabado o jogo E mesmo assim não ter Assim Partes extra para aí É logo Para o PC Para jogar E por se nada disto bastasse Vou resumir todas as porcarias Que a Nintendo tem feito anteriormente E recentemente E uma delas foi quase Tentar acabar Com todos os jogos Que tivessem MIS incluídos Como foi um dos casos Da Nintendo Que virou polémica Nos smartphones Mas depois de ter anunciado Encerramento Ficaram todos assim Revoltados Para aí Era o Mi Mitomo No dia 9 de maio de 2008 Quer dizer 2018 Pronto E depois uma rede social Nintendo Já tentaram estragar a plataforma Já destruíram as consolas Querem fazer mais o que? Destruir a minha vida É Bem feito E com isto está? Pois isto E depois quem sai prejudicado São os jogadores que jogam naquelas plataformas Não só Nintendo Mas também a Sony Xbox Estas consolas Muito bonitas Porcaria que vocês todos fizeram Pá E com isto está uma razão para desistir Daquelas consolas Boa Perderam mais um cliente Pá Daqui a nada E antes de acabar de De falar desta merda toda Que estes gananciosos Da merda de Nintendo Fizeram Vou-vos contar uma última coisa Desta vez já não tem nada a ver com a Nintendo Mas sim O que vai acontecer agora Com o YouTube Só antes de acabar com esta merda toda Que não só fez a Nintendo Mas também As outras plataformas Consolas Só quero estar a dizer-vos que Que o gajo Que Que começou a gravar vídeos Gostaria de vos dizer que Que vou voltar às minhas origens Hehe O que isso significa No meu caso Que Que vou voltar A ser A mesma pessoa que era antes Ou seja Os palavrões vão voltar E também aqueles comportamentos Perversos E E aquilo que manifestava Lá na rua Essas cenas todas Vai tudo voltar Agora Não haverão mais censuras Nos meus vídeos Se quiserem que eu vos explique O porquê de querer fazer estas coisas Sabem de voltar a falar Como fazia antigamente E comportar-me Da Da mesma maneira Que fazia antigamente Como a dizer palavrões E fazer aquelas cenas Perversas E assim Só para fazer piada Que é esse o meu objetivo Mandem nos comentários Tipo Perguntas A perguntarem-me A perguntarem-me Porquê de fazer isto E de querer fazer isto Outra vez E eu explico logo tudo Não se preocupem E enfim Era isto apenas O que eu tinha Para vos dizer Se vocês não concordam Com aquela merda toda Que a Nintendo fez E concordarem Com o que eu acabei de dizer Deixem este Custoso like Neste vídeo E se não tiverem Nenhuma dessas consolas Ou Ou touça Nas tintas Para o que eu acabei de dizer Sobre o que a Nintendo fez Ou qualquer coisa assim Do género Igualmente Não se esqueçam de deixar Este like gostoso Isto irá ajudar-me Bastante A esquecer-me disto Porque a Nintendo Com o que diz respeito Ao que acabou de fazer Pronto Não vai dar a volta Atrás a isto Porque é o dinheiro que quer E enfim E é isto Não tenho mais nada Para dizer Também nem consigo dizer Mais nada Depois do que a Nintendo fez Por isso Só desejo O melhor para vocês Siga o caminho Que quiserem tomar E joguem Aquilo que vos apetecer A vida é vossa Portanto As escolhas são também vossas Eu Já decidi Agora Só me prestam vocês Tudo Tudo de melhor para vocês A sério Enfim Vemo-nos no próximo vídeo Que eu fizer Vou demorar muito Para poder recuperar-me E fazer isto Mas Se tiver que ser Pronto Olha Haja paciência E adeus Tchau 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 Tchau